Senhor presidente, ainda falando sobre a urgência do PL 3443, que é a digitalização do Estado brasileiro, está edificada sobre três pilares, melhorar o acesso, a agilidade e a eficiência. Com isso, o cidadão vai melhorar o canal da solicitação e do agendamento do serviço público, do acompanhamento e da avaliação. Mais do que isso, eu queria fazer aqui o nosso reconhecimento ao vosso trabalho, pela condução junto com a Frente Digital e pela defesa deste projeto, que aqui mostrou que, mais uma vez, nós temos que buscar os consensos dentro do Parlamento Brasileiro para entregar as soluções que o país precisa. Vimos ser aprovado por ampla maioria e eu tenho certeza que, através desse projeto, nós poderemos construir um Estado mais democrático, eficiente e justo com os brasileiros. E nesta matéria, o PSB vota sim.